Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje foi vazado os desafios da terceira semana do passe de batalha. Lembrando que as missões foram vazadas hoje, porém serão somente lançadas na quinta-feira, dia 11, ok? Mas é o seguinte, manos, nem todas as missões vazadas estão corretas geralmente. No dia do lançamento é possível que a Epic Games troque aí alguma missão. Mas fique ligado porque a maioria das missões que eu vou falar no vídeo de hoje serão lançadas aí na terceira semana, ok? Então vamos lá, o primeiro desafio é para você reviver um jogador em diferentes partidas. Cinco diferentes partidas aí para você reviver o jogador. No caso você terá que jogar no mínimo cinco partidas no modo dupla ou no modo esquadrão. O modo solo não tem como você resolver esse desafio. O segundo desafio é por estágios. O primeiro estágio é para você vasculhar um baú na cabana solitária. Esse desafio possui cinco estágios, porém somente o primeiro estágio foi vazado. Mas é muito provável que os outros quatro estágios também sejam relacionados a abrir baú em um certo local, ok? O terceiro desafio é para você tocar uma campainha em uma casa onde tem um oponente dentro. Cinco casas em que tiver algum oponente, ok? E agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que tem o passe de batalha pago. O primeiro deles também é por estágios. O primeiro estágio é para você visitar bobinas traiçoeiras e bosque lamorioso na mesma partida. Você tem que fazer isso duas vezes. E esse desafio também possui cinco estágios, ok? E assim como o outro a gente não sabe ainda os outros estágios. Apenas o primeiro foi vazado. Mas é bem provável que os outros estágios sejam bem parecidos com o primeiro. Outro desafio é para você acertar um jogador com um tomate a 20 metros de distância ou mais. Você tem que fazer mil pontos. Tomate no caso é aquele brinquedo que você desbloqueia no passe de batalha. O penúltimo desafio da semana 3 é para você atirar em três alvos em diferentes galerias de tiro. Em cinco galerias de tiro diferentes. E o último desafio é para você eliminar um oponente em partidas diferentes. Dez oponentes em partidas diferentes, beleza? E lembrando a vocês novamente que nem sempre todos os desafios vazados podem estar corretos, tá? Alguns deles podem sofrer alteração no dia do lançamento que vai ser na quinta-feira, dia 11. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E como sempre, né? Quando os desafios forem lançados na quinta-feira eu vou fazer um vídeo dando aquelas dicas básicas aí de como resolver cada um deles. Porque tem uns aqui que ainda a gente não sabe como que resolve até que chegue o dia aí dos desafios. Então fique ligado no canal, você aí que adora resolver desafios, que no dia, né, que eles forem lançados eu vou fazer um vídeo mostrando como que resolve cada um deles. Então é isso mano, se você gostou do vídeo, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para aquele seu amigo aí que adora resolver os desafios do passe de batalha para ele ficar sabendo quais que serão os desafios da terceira semana antecipadamente, beleza? Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!